O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo foram falar dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades e expulsou também muitos demônios. De madrugada, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá, Ele orava. Simão. E os que estavam com Ele se puseram a procurá-Lo. E quando o encontraram, disseram. Vamos a outros lugares, nas aldeias da Redondeza, a fim de que lá também o proclame a Boa Nova. Pois foi para isso que eu saí e foi proclamar nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de curas, de doentes, de espíritos que foram expulsos. Mas o gesto da sogra de Pedro nos chama a atenção. Após ter sido curada de uma febre alta, ela se colocou a servi-Lo. Isso mostra que após uma libertação que venhamos a ter em nossas vidas, estamos instigados a servir o próximo. Não existe melhor maneira de demonstrar a gratidão ao Senhor do que colocar-se a serviço do próximo. Toda atitude de Jesus tem gestos e marcas de amor. Por isso, geralmente quando Jesus toca, a pessoa se abre para o bem. E eu digo para você que eu percebo isso. Às vezes a pessoa leva uma vida bastante materialista, a pessoa se torna dinheirista. Eu já vi vários casos acontecerem. Aí de repente a pessoa fica à beira da morte. Por alguma razão, um AVC, um infarto, um carro que derrapa, ou um assalto, e de repente a pessoa acorda. Parece que, não é choque, mas é que às vezes a pessoa acaba se achando onipotente, e que vai durar para sempre. E quando passa por uma experiência quase de morte, ela acorda para a vida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mostra-nos Teu Filho. Leva-nos a Teu Filho. E nessa hora da misericórdia, Mãe, leve todas as intenções daqueles que ligaram aqui, daqueles que rezaram, e mesmo aqueles que não ligaram, mas estão com o rádio ligado. Mostra-nos Teu Filho, Mãe. Jesus, nosso Senhor, Nossa Senhora, que mais do que ninguém sabes o que é servir, ajude-nos a estar a serviço do próximo. Mostra-nos Teu Filho, Mãe, porque quando encontrarmos, teremos nossa vida mudada. Acreditaste desde o princípio. Senhor Deus, por intercessão de Nossa Senhora, cure-nos em nossas enfermidades, mas como a sogra de Pedro, ponha-nos, Senhor, a serviço. Que nós compreendamos, Senhor, esse mistério. Que a bênção de Deus recaia sobre a água e sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.